A Lana, a Isabela e a Francisca formaram esse trio para falar da alta aceitação dos cabelos crispos. Um projeto chamado Identidade Crespa vem ajudando mulheres em Teresina nesse processo. Um trabalho que vem atraindo cada vez mais esse público. O projeto foi idealizado por um conjunto de mulheres que são profissionais da beleza e algumas empreendedoras da área de cosmético. Então, vendo a necessidade que esse público tem só crescido cada vez mais, que é o retorno dos cabelos naturais, então veio a ideia de fazer essa ação para enaltecer e valorizar essa mulher crespa e cacheada. É um projeto que é grandioso porque ele envolve uma série de assuntos. Ele envolve questões sociais, ele envolve questões raciais. Então, a gente tem vários tipos de mulheres que serão representadas nessa campanha. E, com o passar do tempo, eu percebi que houve um aumento muito grande de produção, de produtos direcionados, personalizados para cabelos crespos, cabelos cacheados. E eu senti que as pessoas estão saindo do armário, vamos dizer assim, com relação à aceitação dos seus cabelos. O grupo, que foi criado há quase um ano, reúne aproximadamente 18 mulheres que atuam na área da beleza. Elas vêm desenvolvendo um papel fundamental na vida de mulheres adultas e até mesmo de crianças, que aprendem desde cedo a importância dessa valorização. O nosso projeto tem a atuação de mães, juntamente com suas crianças, contando histórias. E o quanto a aceitação das mães pode impactar também na aceitação de suas filhas e filhos. Primeiramente, é muito importante que você busque informações a respeito de como você poderia estar aceitando seu cabelo. No sentido de que? Busque compreender como é o seu tipo de cabelo, qual é a curvatura possível do seu cabelo, se ele já está em transição. Converse com profissionais da área, com cabeleiras que você confie, com pessoas que vendem produtos, porque aí você vai ter um direcionamento mais personalizado. A Francisca é professora universitária e há mais de 30 anos é militante do movimento negro aqui em Teresina. Ela falou da importância da criação de projetos como esse. E não se discute a identidade negra no Brasil sem se discutir a questão da aceitação. E a aceitação passa exatamente por se aceitar. É essencialmente o seu ser, a sua identidade. E o que é o meu ser, o que é a minha identidade, se não é o meu corpo. E o meu corpo é aquilo que eu me apresento. Aceitar essa identidade, aceitar esse ser, esse corpo negro, com suas características originais, é um passo essencial para a aceitação, a identidade, a liberdade. O alívio, né? É tirar o peso das costas e se levar com leveza. E é dessa forma que o movimento cada vez mais vem ganhando espaço, lutando contra toda forma de preconceito e ajudando na construção de uma sociedade livre daquilo que dizem ser padrão. Veio esse período de isolamento social, onde as mulheres começaram a ficar mais em casa e não ter salões para frequentar, para fazer alisamentos. E começaram a ver o quanto o seu cabelo natural é bonito e como ela fica bonita com o seu cabelo natural, o quanto é saudável ter seu cabelo natural e o quanto é importante resgatar essa identidade, que é a identidade dela, é como ela é de fato.